Qual o nome dessa cidade? Maniwaçu Maniwaçu Isso É na Quarta de São Paulo É, não sei E quantas pessoas moram aqui na cidade? Eu acho que nessa cidade tem uma faixa de R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 É Na cidade, você... Aonde nós fomos ontem no campo de avião Você vê de lá, tem um buraco, você entendeu? De quem está no centro, vão ver o redor, mas é bem grandinho aqui Tem muito morro Morro? Aqui tem muito morro Tem muita mormons aqui R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 É assim? R$ 35.000,00 É isso O que você está esperando agora? Tracey e Cindy? Você está aqui? Não, ok. O que você está fazendo? S-T-F-A-N-Y Dá um belo sorriso aqui, ó. Sorriso? Sorriso! Estou fazendo uma camada e make a minha roupa... Está vendo? Não! Estou fazendo uma camada... Está vendo? Estou fazendo uma camada aqui. Estou fazendo uma camada aqui. Estou fazendo uma camada aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?